Olá munícipes Nazareno e todos aqueles que acompanham a nossa equipe TVN. Nós estamos nesta tarde para mostrar a real situação da cidade de Nazarela das Farinhas como vários interiores da Bahia, devido a grande quantidade de chuva, os alagamentos e nós estaremos mostrando aqui em tempo real, neste dia 26 dos 12, alguns pontos da nossa cidade e qual a situação do Rio Jaguaripe neste dia. Vamos conosco! É isso aí, nós estamos agora diante da igreja de São Roque, estamos aqui bem próximo, aqui também, à passarela, logo aqui na frente e toda essa área que você tem visto aqui que está com água, toda essa área, pela manhã, o fluxo de água era bem maior. Nós estamos aqui, tem o cais aqui, e menos de um metro de água para subir. Apesar que hoje pela manhã a quantidade de água era bem maior, mas já deu assim uma aliviada agora pelo menos. Mas infelizmente o tempo está um pouco nublado e com risco de chuva, tá certo? Toda essa área que você está vendo aqui, a água já baixou, mas mesmo assim está com água ainda. Então nós vamos estar mostrando mais alguns pontos da cidade. Nós estaremos indo agora em direção ali à Ilha das Cobras, agora ali próximo à passarela, e vamos mostrar para vocês como é que está agora do outro lado da cidade. Vamos lá! Chegamos em mais um ponto aqui, agora na Ilha das Cobras, próximo à passarela, onde você pode ver todos os moradores aqui, esperando aqui a expectativa das águas baixarem. E também tem uma embarcação aí que está dando suporte ao pessoal. Os moradores aqui, eles estão levando o pessoal ali para fazer esse trajeto, que tem algumas pessoas lá que ainda não saíram das casas. Como vocês podem ver aqui, todos os nossos amigos, vizinhos, moradores aqui da Ilha das Cobras, próxima à passarela. Esta é a situação, nós estamos mais ou menos aqui a uns 50, 100 metros mais ou menos aqui do cais. Aqui estão todos os moradores, pessoas que já auxiliaram aqui com a mudança de alguns moradores. E nós estamos aqui neste ponto, então mostrando a informação de todos que estão colaborando. Ali tem a embarcação, aquela que nós falamos ali, ó. Essa embarcação é que está transportando o pessoal, tentando tirar algumas coisas. E a expectativa é que as águas baixem, né? Mas nós estamos, neste momento, o tempo está nublado, fazendo bastante calor. E estão aqui os moradores, na expectativa, esperando ver o que é que vai acontecer daqui para mais tarde, tá certo? Então esse é mais um ponto da nossa cidade. Nós viemos ali agora da Ilha das Cobras, da passarela. E estamos aqui agora, do outro lado da passarela, aqui próximo à Odessa. E essa é a situação que você está vendo, ó. Não somente nessas ruas, nesses bairros que nós mostramos, como também em outros bairros da nossa cidade, a situação é essa. E segundo informações, os vídeos que estão nas redes sociais, O Poder Público Municipal já, assim, autorizou, se houver necessidade das escolas públicas municipais para acolher as pessoas. E toda a equipe já está de prontidão, assim, em expectativa, que se houver a necessidade, para que possamos acolher as pessoas, tá certo? Essa é a situação aí. São as informações que nós estamos passando em tempo real, através da TVN. E Deus querendo aí, essas águas baixarem, voltar à rotina normal. E nós estaremos mantendo vocês informados, através das nossas reportagens, tá certo? Então essa é a situação real da cidade de Nazaré das Farinhas, nesse dia 26 dos 12, onde nós estamos aqui, tá certo? TVN, sempre com você! TVN, sempre com você!